Olá, muito bom dia amigos, quarta-feira dia 20 de outubro de 2021 e nós já estamos no ar com mais uma edição do AgroLink News, programa recheado de informações para você ficar por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. O nosso podcast tem a força da BASF, então proteja o seu legado. O herbicida finale da BASF faz a dessecação e o controle completo das principais plantas daninhas da cultura da soja em até duas semanas para você começar no limpo. Herbicida finale, um passo à frente no controle de plantas daninhas. Nesta edição, nós vamos falar sobre o início dos trabalhos da colheita do trigo no Rio Grande do Sul. No Brasil foi lançado um novo plano para fortalecer a produção sustentável, mirando a redução da emissão de carbono. E prepare o seu bolso, um novo levantamento da Conab apontou um aumento no preço das frutas e das hortaliças no país. Vamos ainda trazer a previsão do tempo para esta quarta-feira e atualizar as principais cotações agrícolas. Acessando nosso portal agrolink.com.br, também recebendo a nossa newsletter, você vai saber que a Exposição Internacional de Máquinas Agrícolas, a EIMA Internacional, foi aberta oficialmente aos visitantes em Bolonha, na Itália, com perspectivas de bons negócios. Além disso, o evento também recebeu os melhores tratores premiados do ano. Ao todo, foram 14 finalistas de diversos modelos e categorias. A competição, realizada na EIMA, é considerada uma das mais importantes para o setor no mundo. De Bolonha, na Itália, todos os detalhes podem ser conferidos em agrolink.com.br. Também há destaque no nosso site que, no Mato Grosso, a safra de algodão deve registrar um crescimento de mais de 15%, chegando a quase 2 milhões de toneladas no ciclo 21-22. Na cadeia da proteína animal, os custos de produção de frangos e suínos caíram no último mês de setembro. No arroz, os produtores devem ficar atentos aos aumentos dos custos de produção. Para compensar os valores aplicados na lavoura, os orizicultores gaúchos precisam vender a saca a mais de R$ 76. E mais uma boa notícia para o campo. Com tecnologias de produção sustentável, o plano ABC+, pretende reduzir a emissão de carbono em mais de 1 bilhão de toneladas. Estas e outras notícias estão todas lá em agrolink.com.br. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre o trigo. Foi aberta a colheita do cereal de inverno no Rio Grande do Sul, evento que contou com uma cerimônia oficial nesta semana na Fazenda Santa Terezinha, em Cruz Alta. O estado gaúcho espera colher mais de 3 milhões de toneladas do grão nesta safra. Com a demanda aquecida, a saca de 60 quilos subiu e está sendo negociada a mais de R$ 80. Durante o evento, a secretária da Agricultura do Rio Grande do Sul, Silvana Kovati, destacou o investimento em tecnologia que permitiu o aumento na produção gaúcha. Para mim é uma honra muito grande estar aqui em Cruz Alta para a abertura da colheita do trigo. Na Fê na Trigo, uma feira que consolida a força da triticultura gaúcha. Com muita pesquisa, com muita tecnologia aqui empregada, o trigo gaúcho deixou a desconfiança de lado para alçar os mais altos níveis de qualidade. Isso fez diminuir a importação e aumentar a valorização do nosso produtor. Em 2020, o Rio Grande do Sul colheu pouco mais de 2 milhões de toneladas de trigo. E neste ano, o aumento na produção foi consequência direta da aposta dos produtores que ampliaram a área semeada em mais de 1 milhão de hectares. O trigo é hoje a principal cultura de inverno do Brasil e a região sul responde por 92% do total produzido em todo o país. E seguindo com as boas notícias do agro brasileiro, vamos agora falar sobre a agricultura sustentável. O governo federal anunciou também nesta semana um novo plano que prevê reduzir em mais de 1 bilhão de toneladas as emissões de carbono provenientes do agronegócio nacional. Em Brasília, o repórter Sérgio Pastor acompanhou de perto este anúncio e agora nos traz os detalhes. Reduzir a emissão de carbono equivalente a 1 bilhão e 100 milhões de toneladas no setor agropecuário é a meta definida pelo Plano Setorial de Adaptação e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária, chamado de ABC+, para o período de 2020 a 2030. O valor é sete vezes maior do que o plano definiu em sua primeira etapa na década passada. Já em área, o ABC+, tem como meta atingir com tecnologias de produção sustentável 72 milhões 680 mil de hectares, ampliar o tratamento de 208 milhões de metros cúbicos de resíduos animais e abater 5 milhões de cabeças de gado em terminação intensiva. A ministra Tereza Cristina considerou o plano ambicioso para manter a sustentabilidade da produção brasileira. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo e traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira ao longo da próxima década e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. A política pública é a única no mundo em abrangência e alcance. Com base em comprovações científicas, a atuação do ABC+, foi ampliada em metas ambiciosas para os próximos 10 anos. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pelas informações. E agora a gente fala sobre o mercado de hortifruti. É que os brasileiros ainda terão que pesquisar bastante para manter uma alimentação saudável e driblar a alta dos preços. O tomate e a cenoura, por exemplo, olha só, apresentaram aumentos consideráveis no último mês nas Ciasas de todo o Brasil. Conforme o décimo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Ortigrangeiro da Conab, foi divulgado nesta terça-feira, A queda da oferta de tomate provocou elevações de preços de 50% a 60%, especialmente na segunda quinzena de setembro. E continuam em outubro, já que ainda há pouco produto disponível. No caso da cenoura, o declínio de 6% na oferta total dos mercados atacadistas também impressionou os preços para cima em setembro. A batata também sofreu acréscimo nos preços na maioria dos mercados, mas com menor intensidade. Entre as hortaliças pesquisadas, somente o alface e a cebola demonstraram médias de preços mais em conta nos mercados brasileiros. Foi o que explicou a gerente de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Joyce Fraga. Fazendo um comparativo da comercialização de hortaliças, e aqui a gente está falando de todo o grupo de hortaliças que adentram as centrais de abastecimento, e não apenas aquelas cinco que nós analisamos no boletim, no mês de setembro a gente teve uma redução de 4% na sua oferta em relação ao mês anterior. E num percentual um pouco maior, ou seja, de 8%, quando comparamos com setembro de 2020. É muito importante fazermos esse comparativo da série histórica para vermos esse comportamento da comercialização do setor mês a mês. Em relação ao quadro de preços, nós temos batata, cenoura e tomate, com aumento nas suas cotações, com destaque para o tomate, que teve percentuais muito consideráveis de majorações nos seus preços. Já a cebola teve queda nas suas cotações, e alface não apresentou um movimento nisso, ou seja, a gente teve alguns mercados com altas e outros com baixas. No caso da alface, tivemos a recuperação da oferta em grande parte dos mercados, depois do inverno, com aquelas baixas temperaturas e também do advento das geadas. E as chuvas de outubro, elas podem diminuir a oferta, e com isso podemos ter aí algum movimento de pressão nos preços para essa folhosa. No caso da cebola, que foi um destaque de queda de preços, a gente já vem observando esse movimento ao longo do segundo semestre. E esses baixos níveis, eles denotam uma maior área plantada em 2021. Dentre as frutas estudadas no mês de setembro, a exceção da melancia todas apresentaram um aumento nas suas cotações na maioria das ceasas avaliadas. Mais detalhes sobre este estudo podem ser conferidos no nosso site. E agora, vamos virar a pauta e atualizar a previsão do tempo para esta quarta-feira. Do Agrotempo, o portal Agrolimpo, os detalhes com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia! Olá, Lucas! Muito bom dia! Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. A previsão desta quarta-feira continua indicando uma boa distribuição das chuvas sobre o país. Isso por conta daquele corredor de umidade orientado de noroeste e sudeste, que promove as condições para chuvas para o Brasil central. E além dessa configuração, uma região de baixa pressão e os ventos oceânicos favorecem a formação de nuvens carregadas sobre o Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de Minas Gerais. As chuvas poderão ser na forma de fortes temporais, com uma pequena sinalização para o risco de granizo. E os acumulados poderão ultrapassar a marca dos 40 milímetros em alguns pontos dessas áreas. Já sobre o centro-oeste, as chuvas ficarão mais irregulares. A tendência é de que as pancadas sejam isoladas na metade norte do Mato Grosso e um pouco melhor distribuídas sobre o Goiás e Distrito Federal. As chuvas ficam na sua maior parte abaixo dos 10 milímetros, mas podem se aproximar dos 20 milímetros no entorno de Brasília. E mesmo com a presença do corredor de umidade, o sul do Mato Grosso terá a influência de uma massa de ar mais seco, o que acaba impedindo a formação de chuvas sobre a região, assim como no Mato Grosso do Sul e boa parte da região sul. E o predomínio será de sol no oeste do Paraná, oeste catarinense e grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas o litoral de Santa Catarina e Paraná, com a influência dos ventos oceânicos, podemos ter algumas pancadas fracas e passageiras. Agora, na região norte, Maranhão, Piauí, oeste e sul da Bahia, temos condições para chuvas. Essas chuvas podem ser fortes, especialmente na parcela mais central do Amazonas, promovendo acumulados superiores aos 40 milímetros. E sobre as temperaturas, Lucas, nós continuamos com este padrão abaixo da média e faz até frio nas regiões mais altas do sul. E essas temperaturas abaixo da média podem ter impacto no número de graus dia para as culturas que estão sendo implementadas agora, o que pode atrasar em alguns dias o avanço dos estádios dessas culturas. Fico por aqui, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo, Lucas, e desejo a todos uma excelente quarta-feira. Muito obrigado pelas informações. Na reta final do programa de hoje, a gente traz mais uma boa notícia. Isso porque aumentaram as exportações do pescado brasileiro. Mais detalhes na reportagem de Aline Merladete. Muito bom dia. Bom dia, Rivas. O setor de piscicultura experimental teve um incremento de 10% nas exportações do primeiro semestre de 2021, na comparação com todo 2020. Os dados divulgados pela Embrapa Pesca e Aquicultura e a Associação Brasileira de Piscicultura Peixe BR apontam para uma tendência de alta que deve levar a um crescimento mínimo de 15% ao final deste ano. Em todo 2020, foram comercializados 11 milhões e 700 mil dólares no exterior, o que já representava uma alta de pouco mais de 4% na comparação com 2019. Somente no primeiro semestre de 2021, os piscicultores brasileiros negociaram 12 milhões e 800 mil dólares com o mercado externo. O grande momento de alta foi no terceiro trimestre do ano, quando as vendas externas subiram 71%. O principal produto de venda é a tilápia, espécie que tem uma liderança consolidada de comercialização com quase 5 milhões de dólares. Somente este peixe representou 85% das vendas nos três primeiros trimestres do ano, totalizando quase 10 milhões de dólares. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. Fechando o programa de hoje, a gente atualiza os indicadores econômicos do arroz. Saca de 50 quilos do grão irrigado está sendo negociada a R$ 77,25 em Paranavaí, no Paraná. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, R$ 75,20. Este é o preço do arroz. Mesa indicador em Turvo, Santa Catarina. Em Boa Vista, Roraima, R$ 75. Este é o preço do arroz. Com estas atualizações, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã.